Você está procurando apartamento aqui na região de São Bernardo? É um Max Sucesso, é Max Vita pra você. Com toda a infraestrutura aqui da região, shopping, universidade, você tem aqui o comércio da rua M e MDC. Obras já iniciadas, previsão de entrega pra dezembro de 2003. É um Max Sucesso, é uma super oportunidade pra você. São apartamentos de dois dormitórios com terraço ou três dormitórios com suíte americana, com terraço, com vaga, tudo o que você precisa, além disso, um lazer muito gostoso. Já previsto num projeto. Com piscina, quadro esportivo, salão pra festa, salão pra jogos, playground. Afinal, você vai estar investindo no seu imóvel com todas as garantias e facilidades que a Caixa te oferece. E você quer um apartamento confortável com ótimo acabamento? Tem. Azulejo até o teto, bancada em granito. Fora isso, você vai curtir com a sua família todo esse projeto maravilhoso, projeto paisagístico, inclusive, condomínio fechado com segurança pra você. Olha só, você vai fazer financiamento com a Caixa Econômica Federal. Todas as facilidades que a Caixa lhe oferece, já tudo assinado com a Caixa Econômica, fundo de garantia, você tem escritura no ato da compra. Quer saber o preço? Preste atenção, pra um apartamento de três dormitórios, a vista a partir de R$ 59.900,00. Exatamente, você não entendeu errado, não. R$ 59.900,00, preço a partir pra um apartamento de três dormitórios, é agora, é aqui, é Max Vita, guarde esse nome, venha conhecer, Vendas Itaplan, o telefone é 4178-1611, 4178-1611. O empreendimento fica na rua MMDC 645, aqui em Vila Pauliceia. E é um super empreendimento, é uma super realização, tricura e conceito pra você. Guardou esse nome? Max Vita, aqui em São Bernardo. Aproveite.